É a primeira vez que você está doando? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Ah, foi a filma que mandou, né, e tem que vir, né. É que tem uma... Acho que a mulher, uma sogra de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe, que está internado no hospital e está precisando de doação. E nós, como eles pediram, nós íamos fazer essa caridade e aproveitar, né, o feriado está vazio, é só isso. Vale a pena? Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, que a gente está...